Onde está a voz Onde está a voz A bitola de um rio Amanhã Todas as montanhas Sem curma visível Olharão o passado E nele estampado Uma geração Com voz Mas se me agachar Num medo provável Renegarei O que sou No tal como Uma garima imutável Do que fui Nem a sombra Restou Mas se me agachar Num medo provável Renegarei o que sou No tal como No tal como Uma garima imutável Do que fui Nem a sombra Restou Amanhã Todas as montanhas Sem curma visível Olharão o passado E nele estampado Uma geração Uma geração Com voz Uma geração Mas se me agachar No medo provável Negarei O que sou No tal como Uma garima imutável Do que fui Nem a sombra Nem a sombra Restou Mas se me agachar Num medo provável Renegarei O que sou No tal como Uma garima imutável Do que fui Nem a sombra Restou